Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui colorindo essa página do livro As Cores do Natal da Johanna. Esse livro aqui é o livro nacional, tá? E nós vamos seguindo colorindo com ele. Esse colorido eu vou utilizar os lápis de cor da Prismacolor de 150 cores. O Prismacolor Premier. E é isso. Vamos lá, né, meu povo? Eu tenho aqui minha tabela de cores. Já vou começar aqui escolhendo uma cor inicial. Eu vou usar aqui o 1100. Eles vêm, assim, praticamente sem ponta, são uma pontinha bem pequenininha. Eu já vou apontar aqui com meu pontador de manivela, que eu não gosto dessa ponta pequenininha, não. Ó, eu já apontei aqui. Eu gosto da ponta bem pequenininha. E vou começar com o 1100. 1100. Deixa eu dar um zoomzinho, né? 1100. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui uma cor um pouquinho mais escura para a gente vir fazendo as sombras. Esse daqui é mais puxado para o roxo, né? Eu vou usar esse 11 daqui, 01 e o 901. Deixa eu dar uma apontadinha aqui neles. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazer uma sombra. Nossa, esse lápis é muito bem inventado. Socorro. Deixa eu pegar um remedinho aqui, que desde ontem começou a me dar uma febre, sabe? Mas a minha garganta já tá bem melhor. Eu já vim tomar aqui, porque eu vi que meu corpo já começou a dar aquela moleza. Eu vou tomar aqui uma de pirona de um grama. E vou colocar uma camiseta, que eu tô sem camiseta, que o meu som me dá frio. Pronto. Nossa, esse preto é bem pigmentado. Vou tomar aqui minha luz. Pronto. 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 Nossa, esse preto É muito bom Eu acho que é o melhor preto que eu tenho De todos os meus lápis Eu só tô encostando O lápis aqui, gente Porque aqui, ó Eu coloquei um pouquinho só de pressão E o negócio Sai hiperpigmentado Socorro Ai, será que vai ficar legal Se eu passar o branco aqui assim Nesse ponto de luz Deixa eu pegar o meu branquitinho aqui Ai, vai sim Olha, ai, gente Prisma Color Lápis bom Olha Lápis bom é outra coisa Ai, eu adorei Adorei Um polvo, né Agora Para os detalhezinhos do chapéu Eu vou pegar aqui um vermelhinho Um vermelhinho Ai, tem dourado Cadê os vermelhos? Vou pegar aqui um vermelhinho Vou pegar um, dois, dois E E por nove, dois, três Vou pegar aqui um vídeozinho Pra ficar ouvindo sombrio um pouco Que eu adoro ficar ouvindo fofoca Qual é? 1, 2, 2 e 9, 2, 3, né? 1, 2, 2 E 1, 2, 3 Ó, começar aqui com O 1, 2, 2 Maravilhoso Nossa, o negócio é muito pigmentado Socorro Ai, é muito pigmentado Olha Aí agora eu vou usar O 9, 2, 3 Tô sentindo que essa ponta tá meio quebrada Eu vou ter que passar bem devagarinho Agora Será que fica legal Se a gente usar o preto? Agora o nosso branco Que esse branco dá todo um charme, né? Olha, gente É bom demais Agora eu vou pegar aqui o dourado Porque esse dourado daqui Dessa caixa Deve ser divino também, né? 10, 28 10, 28 E vou usar o 9, 5, 0 Também Eles Estão aqui Não estão Ah, mas parece que Ó Ah O 10, 28 Na verdade não é o dourado O dourado O ouro É esse daqui, ó O 9, 5, 0 Tá escrito aqui, ó Metallic Gold E esse daqui O Bronze Vou dar minha apontadezinha aqui Gente Esse apontador de manivela aqui Ele é divino Divino, divino, divino Quer ver? Ele não come muito a ponta do lápis Ó Ó Ó Olha Olha só Não comeu nada da ponta do lápis Deixou ele fininho Por isso que eu amo Eu dou Quando ele tá assim, ó Eu dou 9 voltinhas aqui Nesse apontador de manivela Da Easy Office E ele fica desse jeito assim, ó Não gasta nada, gente Eu amo esse apontador Porque tem Tem vários lápis aqui Que Eles são extremamente quebradiços Principalmente os lápis da CIS Eu não sei se é uma Particularidade da marca Mas Os lápis que eu tenho aqui da CIS Gente Se eu apontar um apontador normal Nossa Ele quebra tudo E esse apontador de manivela aqui Ele é perfeito Porque não quebra Acabou a minha aguitia Tem que pegar mais Então Eu vou começar aqui Usando O Deixa eu ver aqui O 1028 Esse daqui Que é o bronze Ah, mas parece que ele é Nossa, gente Esse lápis é muito bom Olha Eu dosei Não fusei nada E olha só Ele é muito pigmentado Pena que é cara aqui no Brasil, né Oh, meu Deus Agora eu vou usar o pretinho Ah, não O pretinho não Vou usar aqui o O 950 O nosso Metallic Gold Deixa eu abrir aqui a cortina Pra ver se dá uma clareada Tá um salzinho tão lindo Agora eu volto aqui com 1028 1028 1028 1028 1028 1028 ío 1028 1028 828 9увати 1028 1028 1028 1029 1029 1031 11300 1030 10ств Obrigado. 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 Agora aqui no meio eu vou usar o 122. Nossa, parece que eu tô pintando com tinta. O branco? Deixa eu ver se vai ficar legal se passar. Ah, vai. Ó. Agora. Para o rostinho do nosso... Vou usar esse 930 e o 997. Qual é? 939. Ah, tá. Já cheguei. Tá. 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 Vou começar com o 997. Vamos lá. 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 10,59, 10,60 e 10,63. Vamos lá. 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 Agora eu vou pegar o pretinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora, para o nariz, eu vou usar o 997. E o 939. E aí, o 1063 aqui na sobrancelha. E aí, o 1063 aqui na sobrancelha. A única coisa que eu não gosto dessa data... São os fogos. Nossa, deveria ser proibido, né? Eu não gosto, gente. Não gosto. Eu mesmo, assim, me assusto um pouco. E eu fico morrendo de dó dos animais. Nossa, gente. As pessoas deveriam se conscientizar, né? Pra não fazer isso. 1060. Porque... Nossa, a quantidade de animais que se machucam nessa época do ano, gente, é absurda. Principalmente os animais de rua, porque eles saem desesperados, né? E correm o risco de serem atropelados. Aí, agora é o nosso 50%, o 1063. Ai, quero a água. Acabou minha água aqui. Mas eu não quero pausar o vídeo, porque eu tô com preguiça de editar. Então, eu já vou pegar esse vídeo e já vou upar ele. Agora eu vou pegar o pretinho. Ó, os cachorrinhos tudo latindo. Que assustado. Ó, os cachorrinhos tudo latindo. Ó, os cachorrinhos tudo latindo. Então, eu vou pegar o pretinho. Vamos lá. Agora aqui eu vou usar de novo o nosso azulzinho, o 1101. Gente, eu vou pegar um pouquinho de água, vocês me perdoem. Eu não vou parar aqui o vídeo não, tá gente? Então vocês dão uma adiantadinha aí. Eu vou pegar água e também eu vou pegar a caminha das crianças e vou deixar aqui no escritório. Espera aí, ele saiu por aqui. Mesmo aqui, minha. E aí 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 Vem ratinha Vem cá aqui com o pai Vem cá aqui com o pai Fica Que tá assustada, né? Pronto, gente Demorei Demorei, gente Vem que você tá lá Vem cá com o pai Se você quer subir na cama Eu sei que você gosta de ficar na cama Então Vai lá Você também quer subir na cama? Vai Eu vou colocar a caminha deles aqui em cima da cama Ó Pronto Eita aí Voltei, meu povo Demorei Já aproveitei e fiz tudo Já fui no banheiro Já peguei o negócio das crianças Deixei eles aqui perto de mim Peguei minha água Aí aqui eu tô usando o 1101 ainda E aí Vamos lá. 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 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um brancinho E agora Vou pegar O 10,59 Aí 10,63 E agora Pretinho. Tchau. Tchau. Certo. Ah, e agora eu vou descer aqui para as luvinhas dele, hein? Tô pensando em fazer essa luvinha aqui de preto. O que vocês acham? Vou fazer. Tchau. 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 O cinto, já vou aproveitar e já vou pintar aqui também. Tchau. Tchau. Agora o branquinho. Tchau. Vou pegar aqui a caneta branca. Vou usar o 950. Vou pegar aqui a continuidade. Agora vou pegar o meu azul. 1101. Vou pegar o meu azul. 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 1100. 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 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. Agora, ó, 901. Agora, ó, 901. Agora, ó, 901. É o branco. Agora, ó, ó. E agora eu vou pegar aqui o dourado 950 e vou passando aqui. Eu vou aproveitar e já vou passar aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu coloquei a 1059, cinzinha. E aí E aí 1063. E aí 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 1059. E aí 1059, eu vou pintar aqui as calças, a calça dele de cinza. E aí E aí E aí E aí 1059, eu vou pintar aqui as calças. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a bota. A bota eu vou pintar de preto também, né? Exaltar esse preto bonitão. Vamos lá. 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 Aí eu vou pegar o douradinho, 950. Vamos lá. 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 Vamos lá.